Nos últimos dias, o sistema de segurança das urnas eletrônicas foi colocado sob os holofotes, depois que o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, afirmar que não aceitaria o resultado das eleições que não fosse a vitória dele. A Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou oficialmente, afirmando que o país alcançou a maturidade democrática e que o respeito ao sistema eleitoral, aos adversários e às leis é parte fundamental da superação da crise econômica. A instituição disse ainda que todas as forças políticas envolvidas no processo eleitoral precisam assumir desde já o compromisso de aceitar o resultado das urnas. E este é um dos assuntos agora na entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso, Leonardo Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer e uma honra retornar a este programa. Presidente, ao que podemos atribuir essa desconfiança em relação ao nosso processo eleitoral, especialmente aí as urnas eletrônicas? Lúcio, apenas não tem outra interpretação que não tumultuar o processo eleitoral, causar dúvida no processo eleitoral. Como disse a nossa instituição através de nota, a democracia brasileira, ela é madura, atingiu o amadurecimento e o que nós precisamos daqueles que colocam o nome à disposição do povo brasileiro é maturidade, mas principalmente responsabilidade nas suas declarações. E nós, no processo político, na democracia, faz parte, além da convivência no mesmo plano daqueles que pensam diferente, o aceitar o resultado das urnas. Então é inconcebível uma informação irresponsável e leviana partindo de um candidato a presidente da República. Porque todas as vezes aí que a justiça eleitoral no país, ela foi provocada sobre a segurança dessas urnas eletrônicas, a justiça eleitoral conseguiu demonstrar que elas são seguras. Conseguiu demonstrar que elas são seguras e mais, esse próprio candidato foi eleito várias vezes pelo sistema do voto eletrônico. Então quer dizer, quando é eleito, eu aceito. Quando eu posso ser derrotado, porque a eleição ainda vai acontecer, eu não aceito o resultado da urna. O resultado da urna é a vontade, é o momento do exercício de maior cidadania de cada um de nós eleitores. Portanto, já está testado e retestado, vamos dizer assim, a confiabilidade do resultado das urnas do processo eleitoral. E a repercussão foi tão grande que o candidato senhor Bolsonaro deu até um passo atrás. Falou, não, se eu perder, o que eu disse é que eu não vou cumprimentar o Fernando Haddad. É, aceitar o resultado das urnas é o primeiro passo para o amadurecimento da evolução política de cada um de nós. O resultado das urnas reflete aquilo que o eleitor quer para o seu país, para o seu estado e para o seu município quando das eleições municipais. E a partir do resultado das urnas, se você tiver, querer projetar um futuro político, você precisa analisá-las e a partir daí trabalhar para que no próximo peito coloque seus nomes, suas propostas à disposição novamente do eleitorado brasileiro. E a OAB, como instituição que sempre atuou em defesa dos interesses maiores da sociedade, de que forma que ela pretende agir depois desse segundo turno da eleição presidencial? Porque as informações que tem é de que terá segundo turno e que estarão lá o candidato do PT de Lula, Fernando Haddad, e o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Teremos um país dividido, presidente? Olha, todas as oportunidades... O nós e o eles, de novo? Todas as oportunidades que estivem, inclusive aqui, e tenho tido de falar ao público mato-grossense, eu tenho dito que nós precisamos pacificar o país. E aí você vê esse discurso na boca dos outros candidatos. Nós não podemos viver, e citei esse exemplo aqui, um fla-flu eterno. O Brasil precisa ter um norte. E esse norte precisa sempre ser a Constituição Federal. Nós precisamos que as instituições, nesse momento de crise, funcionem e funcionem bem, para dar a segurança jurídica à democracia, para dar a estabilidade de um Estado de direito. E nós precisamos virar a página do processo eleitoral. Nós percebemos que o processo eleitoral de 2014 não teve essa página virada, principalmente após o processo de impeachment, e nós vivemos um eterno nós e eles. Mesmo sendo bom para o Brasil aquilo que determinada corrente partidária apoia, a outra, por essa divisão, vota contra. E não é assim que a democracia se faz. Não é esse o papel que nós esperamos no parlamento. Nós esperamos no parlamento que, independente de cor partidária, nós tenhamos uma ideologia. Qual a ideologia? A Constituição Federal. E qual o pensamento? O bem do país. Se for para o bem do país, não importa qual corrente partidária propôs aquelas medidas. Nós devemos todos, e o cidadão espera isso, apoiar essa medida para que possamos olhar para frente e crescer e desenvolver esse país. Presidente, a OAB promoveu na semana passada um debate com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Na avaliação do senhor, eles conseguiram se colocar de forma satisfatória nesse debate? O debate, Lúcio, eu até parabenizo também a TV Vila Real pela realização do seu já tradicional debate esperado pela sociedade de Mato Grosso. Senso, na ordem, nós tivemos a oportunidade de realizar o primeiro com os candidatos a prefeito em 2016 e naquele pleito, curiosamente, dos cinco candidatos, quatro eram advogados e advogados e nesse pleito também nós realizamos o debate para todo o Estado de Mato Grosso. O debate é um momento que você não tem maquiagem, que você tem a oportunidade, o eleitor, nós, eleitor, temos a oportunidade de enxergar o candidato, de extrair do candidato, melhor dizendo, aquilo que ele realmente é. Sem preparação, sem assessoria, sem o marketing que pode construir uma imagem. Ali não. No debate, a pergunta e a resposta é tete, tete, olho no olho. Mais uma vez, a ordem cumpre o seu papel de representante da sociedade civil organizada e levou para todo o Estado de Mato Grosso a proposta dos candidatos que conduzirão ou pretendem conduzir o nosso Estado a partir de 1º de janeiro de 2019. Uma outra questão agora, não relacionada aos candidatos ao governo, mas especificamente em relação a uma representação de um candidato ao Senado aqui de Mato Grosso e que é também advogado. O AOAB foi procurada hoje, soube dizer agora há pouco aqui, pelo candidato Sebastião Carlos em função das denúncias de Caixa 2 contra a candidata Selma de Arruda. O AOAB vai acompanhar esse processo na justiça eleitoral? Lúcio, primeiro, para responder essa pergunta, eu preciso fazer uma pequena introdução. Nós resgatamos a campanha desde 2016 da OAB, voto não tem preço, voto tem consequência. E um dos pilares dessa campanha é a realização do debate, a qual mencionamos. A outra é o lançamento do aplicativo, relançamento, que lançamos em 2016, Cidadão Fiscal, que permite o eleitor ser o artista principal do processo eleitoral. Ele pode conhecer a legislação eleitoral, lá ela é toda disponibilizada. Ele pode fazer denúncias em áudio, vídeo e imagens, encaminhar para a OAB. Nós já recebemos muitas denúncias do Estado de Mato Grosso e de fora, o Estado de Mato Grosso, eu tenho inúmeros e posso te passar. E outra, além do debate com os candidatos a governo, nós recebemos os candidatos a senadores, vários deles conforme procuraram a ordem. E hoje pela manhã, recebi o candidato Sebastião Carlos, que formalizou um pedido à ordem dos advogados do Brasil, enquanto candidato e enquanto advogado, noticiando a ação de investigação judicial, que ele interpôs em face de uma outra candidatura ao Senado, junto ao TRR, requerendo o acompanhamento da ordem. Recebi esse pleito e outros pleitos do advogado, do candidato Sebastião Carlos, será processado internamento da ordem e a OAB, enquanto representante da sociedade civil organizada e fiscal do pleito eleitoral, com certeza acompanharemos também essa demanda, assim como todas as outras que encaminhamos ao TRR. Presidente, nessa reunião com o candidato Sebastião Carlos, o senhor teve acesso já à documentação que faz parte dessa representação à justiça eleitoral? Basicamente, Lúcio, eu ainda não tive um acesso aprofundado, porque a reunião foi agora, saí de lá e vim para cá. Reproduz os documentos que foram noticiados pela imprensa durante o final de semana, ou seja, houve uma ação de monitória, uma vara cível, que foi instruída com determinados documentos, alguns cheques, e a partir desses documentos que instruíram aquela ação monitória, ele interpôs a ação de investigação judicial. E nós tivemos contato, num primeiro momento, com os cheques que foram estampados, inclusive, no jornal A Gazeta, na primeira página. Comprovando-se a autenticidade desses documentos, na opinião do senhor, que é lógico, presidente da ordem, advogado, isso configuraria o Caixa 2? Lúcio, enquanto fiscal desse processo eleitoral, inclusive com termos de cooperação assinado com o TRM, Ministério Público, Defensoria, eu não posso antecipar qualquer pré-julgamento, se não assim estaria eu fazendo, ou seja, pré-julgando. Isso caberá às autoridades, ao Ministério Público, por exemplo, como fiscal da lei, ao TRE, já tem relator designado, se não me engano, é o jurista Jackson Coutinho, fazer análise do processo. A ordem acompanhará o tramitário desse processo para que garanta a lisura do mesmo. Nós esperamos celeridade e nós esperamos também a garantia da ampla defesa e contraditório, dando-se aos advogados da candidata, da acusada, completa segurança para que possa elaborar sua defesa técnica, produzir suas provas e ao final vir à justiça eleitoral com rapidez. É isso que se espera. Nós não precisamos, nós não podemos conviver tranquilamente com o que se vê na maioria dos casos. Passa a eleição, toma posse, exerce parte do mandato e só após vem o resultado da justiça. Nós queremos que a justiça caminhe para e passo com o andar do cronograma eleitoral. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Di. Eu que agradeço e convoco mais uma vez o eleitor a exercer a democracia, o efetivo exercício da cidadania, indo às urnas no próximo domingo e exercendo o poder do voto. No momento do voto, a cidadania é exercida de sua forma, na sua plenitude máxima, onde o mais simples dos cidadãos tem o mesmo poder do mais importante mandatário dessa república, o poder do voto de decidir o futuro do nosso país e o futuro do nosso Estado.